10 milagres, a vida se acredita de verdade, ou existe uma explicação científica? Chesta rola, colônia. O Major suplica o espírito de um pato e a uma imagem poderosa, como milagre. Salve a vida do seu bem. O Major suplica o espírito de um pato e a uma imagem poderosa, como milagre. O Major suplica o espírito de um pato e a uma imagem poderosa. O Major suplica. O Major suplica. Obrigado.